É, galera, tava na cara, mano. Eu sabia que essa treta na balada do Ruyter com o Luqueta, Nobru e Bach ia dar o que falar, mano. Sabia que não ia acabar por ali, ia ter muito assunto pra gente poder comentar aqui, né, mano? E dito e feito, aconteceu. Ontem o John Vlogs, né, mano, ele abriu uma live por algumas horinhas. Pra quem não sabe, o John iniciou aí um transplante capilar. Ele é o recém-ex-calvo do Brasil e mesmo com dores aí, com problemas, o cara foi lá, abriu uma live e comentou sobre essa situação que aconteceu numa balada em São Paulo chamada Vitrine. De terça-feira, a pessoal chama de Vicrime. O bagulho é sinistro, mano. Vou colocar pra vocês o que o John falou, mas antes vou explicar exatamente o que aconteceu, mano. Uma página chamada Gosp do Game postou o vídeo da treta, né? E no título da postagem, eles tinham colocado que Nobru, Bach, Luqueta, Ruyter, Pablinho, toda essa galera tava envolvida nessa confusão, tá ligado? Mas rapidamente, o Nobru correu pros comentários pra se defender. E o Nobru comentou o seguinte. Vídeo que dá pra ver, p*** nenhuma. E vocês postando o bagulho aí fora de contexto, me envolvia em briga nenhuma, não. Como eu disse pra vocês, o John Vlogs ainda não tinha comentado sobre o ocorrido, tá ligado? Ele abriu a live por algumas horinhas só, só que o chat tava frenético. A galera tava perguntando muito sobre isso e ele teve que comentar. E quem é que tomou uma porrada? Já acharam o cara? Cara, ele é incrível, né, mano? Nobru, Luqueta e Bach. Toda hora numa briga. Juntou os três, meu amigo. E cuidado com o Nobru, que o Nobru bate no time que ele tá jogando. O Nobru chega a bater nos amigos. Se você tiver com o Nobru, cuidado. É a mesma coisa que tá contra. Nobru só sai girando e batendo. Primeiro que tá na frente dele já vai dar tocando. Mano, deixa o like pra fortalecer a gente. Você não sabe como você me ajuda a deixar no like. Fortalece muito, motiva muito a gente continuar. E não custa nada, é um segundinho. Tu clica no like aqui, mano. Eu não quero te atrapalhar, é um segundo. Clica no like pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal também, mano. Aqui no canal do Regis, o bombardeio é insano, mano. Eu posto uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. Então se inscreve aí pra fortalecer a gente, demorou? Ah, lembrando, John, se tiver vendo esse vídeo, me chama no direct. Eu tenho um projeto pra transformar você no maior empresário de tecnologia do Brasil, mano. Confia, chama no DM. Bom, pessoal. O Ruyter, ele fez uma live especial ao lado do Coringa. E nessa live, mano, teve luta de boxe entre vários influenciadores. Inclusive, boa parte dos influenciadores era do bonde do John, do BDJ, né? Então tava o Mau Mau, o Boca de 09. A galera tava lá reunida e participando dessas brincadeiras. Porém, antes de rolar essa live especial do Ruyter com o Coringa, rolou uma pré-live, onde o Ruyter sentou com o Coringa e começou a bater papo lá, tá ligado? E aí, eles acabaram entrando também na situação da briga. Porque o Ruyter ainda não tinha falado a respeito em nenhum lugar. E lá, ele falou com o Coringa sobre... O que me chamou a atenção é que o discurso do Ruyter foi totalmente diferente do discurso do John. Vou colocar pra vocês agora. Do nada, invejoso, pegou e jogou um copo de uísque em mim, assim. Boom, do nada. Fale tu que começou a briga? E eu não faço nada. Eu só, tipo assim, eu só fui pra trás. Você jogou copo em mim? É. Aí, não viu o uísque. Mas, tipo, ele jogou o copo de uísque em mim. Aí, o cara... Tu não sabe qual é do cara, se ele tá com alguma coisa, o que ele vai fazer. Meu filho, é... Segredo é fugir de briga. Meu segredo é não me envolver com briga. Ao sair da briga, assim, né? Ele jogou em mim, eu saí. Aí, os seguranças viram? O segurança tem que ir pra minha frente. Porque vai que o cara tá com uma arma, tá com uma faca, tá com uma... Quer fazer alguma coisa. Segurança da boate e tal. Pô, porque ele cara, ele jogou o bagulho em mim, tem que tirar. Os seguranças da boate foram tirar, mano. E o cara saiu sem remexecimento, tá ligado? Não teve nada a ver com a gente. Aí, os caras que é meu fã foram pra cima do malandro, velho. Moleque, aí os caras começaram a briga generalizada no bagulho. Mas não, eu no Bru do Queta, a gente não se envolveu em nada, não, velho. Rapaz, não tem um vídeo aqui, não tem um vídeo aqui, não tem um vídeo aqui. Bom, pessoal, vamos lá. A parte da briga vocês já entenderam, né? Mas ontem, também, durante as lives, o John tava meio irritado, tá ligado? Então, ele falou sobre muitas coisas. Inclusive, ele comentou sobre o desleixo da maioria dos integrantes do BDJ, né? Da galera que não tá fazendo live, que não tá gravando, que não tá criando conteúdo. A galera tá na zona de conforto ali, ganhando muito dinheiro ali com o Instagram, com casa de aposta e tal, e meio que tá deixando de fazer as lives, né, mano? Agora, você para pra pensar. A maioria dos moleques ali com 20 anos, 22, 23 anos de idade, os moleques começam a ganhar um salário ali de 100 pau, de 80 pontos, 150 pontos. Os caras, mano, pensam que tá milionário já, não quer mais trabalhar. É o que tá acontecendo. E o John tá cobrando muito a galera de criar conteúdo. A galera não cria, só cria quando ele chama. Ele tá se estressando e tá deixando claro aí o que é acabar com o bonde do John, né? Aparentemente aí, pode ser que o John ou troque os integrantes, ou acabe de uma vez com o bonde do John, se a galera não se coçar. Inclusive, ele falou que arrumou um contrato recentemente ali, até pro Gélio. É um cara que não tem tantos seguidores, né? Mas é um cara que tá sempre acompanhando eles nos rolês ali. Contrato de 120 mil pro Gélio ali, pra fazer 100 horas de live em outra plataforma. E parece que o cara ainda tava pensando se ia aceitar ou não. Então, tem alguns detalhes ali que o John tá se irritando, né, mano? Mas, eu tô vendo uma outra situação rolando aí em cima disso. Vou deixar minha opinião agora. Bom, galera, não sei se vocês perceberam ali. O John deu uma opinião sobre a questão da treta. Inclusive, ele meio que deixou claro que o Nobru gosta de confusão mesmo, né? Mesmo no Broly se defendendo, falando que não briga e tal, o John meteu marcha nas ideias pra cima dele. Mas, eu senti também que o John não gostou do fato dos integrantes do bonde do John não terem ido na cirurgia, né? No dia que ele tava fazendo a cirurgia ali do cabelo e tal, pra poder brincar lá com ele, tirar uma onda. Porque a galera tava com o Ruyter, tá ligado? Então, a galera tava com o Ruyter. Então, acabou que não foi lá. Então, aparentemente, isso daí também irritou um pouco o John, né? Até fez com que ele respondesse de forma um pouco mais ríspida aí. a questão da treta dos moleques na balada. Minha opinião. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. O que vocês acham aí da opinião do John Vlogs sobre Nobru e os moleques na balada. E sobre também ali a explicação categórica do Ruyter. Quero saber o comentário de vocês. Comentem aí. Vou responder 100% dos comentários. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal, que é muito importante. Aqui do lado vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal, mano. Um vídeo melhor que o outro. Corre lá pra assistir que você não vai se arrepender, demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.